Música O Fandango é uma marca da cultura e tradição gaúcha, estilo musical caracterizado por movimentos animados e principalmente pelo sapateado. A dança ganhou nesta terça-feira uma capital, São Borja. O governador José Ivo Sartori sancionou a lei que declara o município capital gaúcha do Fandango. Dar ao Fandango uma capital é reconhecer a sua importância para a cultura do Rio Grande do Sul. E dar a São Borja a honra de ser a capital do Fandango é reconhecer tudo o que a cidade fez por essa expressão da nossa cultura. De acordo com o prefeito do município, Eduardo Bonotto, o título de capital do Fandango reforça o compromisso do município com a cultura e tradição. São Borja realiza entre as entidades tradicionalistas 35 eventos durante a Semana Farroupilha, mas juntando os piquetes e todas as entidades que também fazem parte da Semana Farroupilha, são mais de 100 bailes que ocorrem no município de São Borja. Isso vem reforçar o nosso compromisso em valorizar a tradição do nosso estado, da nossa cultura gaúcha, e acima de tudo tornar isso aí também um atrativo turístico e também cultural para o município de São Borja.